Olá meus queridos e amados irmãos, hoje é dia 21 de fevereiro e juntos estamos aqui para o nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando o livro de São Paulo aos Romanos, estamos agora no capítulo 13 e vamos ler e meditar juntos os versículos do 4 ao 6, eu peço a você que deixe seu like e que se inscreva aqui no nosso canal, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, é também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício, palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, São Paulo está falando, é para pagar o imposto, pague o imposto, é para obedecer as autoridades, obedeça as autoridades, é para seguir o que o sacerdote está recomendando, siga o sacerdote. E aí São Paulo está nos dizendo, não adianta você querer fazer algo contra as autoridades, isso não vai levar a nada. E a gente tem visto situações acontecendo no nosso mundo, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, e aí a gente vê um conselho tão simples, obedeça, faça direitinho, não faça nada errado, nada que vai contra a lei, siga direitinho os mandamentos, a cartilha, o que a lei ordena, o que manda a sociedade, pronto, sempre vai dar certo. Que nós possamos ouvir estes conselhos importantes de São Paulo, principalmente para os dias em que estamos vivendo as situações, né? Olha só, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Então, hoje nós não temos os magistrados, mas é necessário pagar direitinho os nossos impostos, sermos honestos, fazermos tudo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Vamos terminar rezando juntos. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos mostra hoje, que o Senhor fala conosco o coração. Pedimos que nós possamos ter as forças e o discernimento necessário para realizar tudo aquilo que o Senhor planeja para as nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?